Eu convido agora a senadora Silvia Rabelo, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual do Rio de Janeiro, SICAV-RJ. Senhor ministro, nós estamos juntos e vamos fazer a apresentação conjuntamente. É porque, já na última audiência, nós fizemos esse sistema também. Isso. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Boa tarde, senhoras e senhores. O Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual tem a grande maioria de associados representada por produtoras cariocas. A produção carioca é responsável, atualmente, por 90% do PIB do cinema brasileiro. Se fomos conhecidos como produtores cinematográficos, hoje nos consideramos produtores de conteúdo, preparados para a convergência tecnológica. O produto audiovisual brasileiro, de qualidade, é sempre bem recebido pelo público, qualquer que seja a tela ou o formato de exibição. Agora, teremos a oportunidade, por conta desta nova legislação, de mostrar isso também nos canais por assinatura. E eu passo agora a palavra ao Maurício Fittipaldi. Obrigado, Silvia. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Excelentíssimo senhor subprocurador-geral, doutor Antônio Fonseca. Presentes, autoridades, obrigado, um prazer, oportunidade aqui de falar. A minha fala, ela é talvez a primeira, pelo menos ao dia de hoje, a fazer uma defesa das cotas de conteúdo. E, para começar essa defesa, inclusive, já parabenizando os demais expositores que me precederam, em especial a exposição da Anatel e do Ministério das Comunicações, que trataram muito bem do aspecto tecnológico e de distribuição, a questão das cotas de conteúdo, com relação a essa questão, é importante desfazer um sofisma inicial que tem sido batido e rebatido em toda a discussão da lei e agora, nesse momento, que é o de que as cotas representam uma reserva de mercado. É fundamental entendermos que o mercado de produção de conteúdo hoje opera em escala global. Cada país tem suas empresas que produzem conteúdo audiovisual. E, em escala global, emissoras de televisão aberta ou programadores de televisão fechada adquirem conteúdos que são produzidos em quaisquer territórios para a veiculação em cada um dos mercados em que elas operam. E, dentro dessa dinâmica, existe uma questão bastante peculiar e que tem a ver com o fato de que o produto audiovisual é, na verdade, um produto intangível. Ele pode viajar centenas de milhares de quilômetros com o aperto de um botão, ele pode aparecer na tela, mas ele não é materializado, ele é um conjunto de direitos que se materializam através de contratos e que, por sua vez, não são tangíveis. Até, no passado recente, até poderiam ser considerados tangíveis, hoje, com a realidade digital, não mais. E o que acaba acontecendo nessa dinâmica, e aí eu estou tratando de uma dinâmica de mercado, é muito simples de entender e não exige apresentação de dados muito complicados. A exibição de conteúdos já produzidos em outros territórios é sempre mais barata e menos custosa do que a exibição de conteúdos produzidos especificamente naquele território. Essa dinâmica de mercado opera não apenas nos produtos estrangeiros que são exibidos dentro do mercado brasileiro, mas também nos produtos brasileiros que são exportados para o exterior. Então, vamos imaginar um exemplo de uma emissora de radiodifusão na Turquia que compra um produto brasileiro para exibição no seu canal na Turquia. Esse produto vai ser sempre mais barato do que um produto produzido especificamente para aquele exibidor naquele determinado território. Essa dinâmica faz com que o mercado apresente uma deficiência estrutural em termos de concorrência. E, na verdade, é simples de entender. Se você tem o produto importado sempre mais barato do que o produto produzido no território para aquele radiodifusor, é natural que todas as emissoras, ou como se diz no mercado internacional, todos os broadcasters, tenham um impulso de adquirir o conteúdo estrangeiro em alternativa à produção do conteúdo nacional. Isso não acontece só no Brasil, mas, no Brasil, esse efeito tem causado consequências particularmente perversas. Por quê? Porque, historicamente, tanto o setor de radiodifusão quanto o setor de televisão por assinatura eram setores economicamente concentrados. Esse desequilíbrio concorrencial que permeia a evolução da cadeia de produção de conteúdos audiovisuais desde a sua origem foi constatado já por diversas instituições governamentais e não governamentais. À guisa de exemplo, vou citar apenas o relatório da Unesco, que analisou a questão em mais de uma dezena de países e chegou à conclusão de que o mesmo efeito se repete em todos eles. Claro que, quando nós estamos falando particularmente de uma indústria brasileira ainda incipiente, as condições de competitividade são ainda mais complexas e, por conta disso mesmo, que o conteúdo brasileiro sempre enfrentou grande dificuldade de acessar o que nós chamamos janela. A apresentação da Anatel foi bastante elucidativa no sentido de que, hoje em dia, as janelas se multiplicaram e, ao mesmo tempo, convergiram para o protocolo de IP, mas a verdade é que o conteúdo brasileiro tem dificuldade para atingir qualquer uma dessas janelas e a explicação tem origem nessa deficiência concorrencial. Então, é importante mencionar, senhor ministro, de mais presentes, que a questão das cotas não é uma reserva de mercado. E aí está, talvez, a origem do sofisma que tem sido tanto propalado pelos diversos agentes do mercado até o momento. Não se trata de reserva de mercado, se trata de uma questão concorrencial e de equilibrar as condições de competição entre conteúdos importados e nacionais. O desequilíbrio concorrencial, e aí não apenas no mercado nacional, e não apenas no mercado de conteúdo, mas todo e qualquer mercado, seja ele em que território for, ele gera desequilíbrios e problemas estruturais em um determinado setor econômico. O primeiro desses problemas, especificamente no setor de produção de conteúdo, é a baixa oferta de canais e conteúdos aos assinantes. Quando eu digo baixa oferta, o que eu estou dizendo? Não que existam poucos canais oferecidos aos consumidores, mas que esses canais são muito pouco diversos entre cada um dos operadores. Se nós formos analisar cada um dos operadores de televisão por assinatura, serviço de acesso condicionado agora, que operam no mercado nacional, nós vamos reparar que a oferta dos canais é muito similar em todos eles. São os mesmos canais estrangeiros ofertados nos mesmos tipos de pacote, não existindo muita diversidade de oferta. Isso decorre, naturalmente, do processo de desequilíbrio concorrencial. A mesma coisa é o setor nacional de produção, apresenta uma baixíssima competitividade. Afinal de contas, eu posso comprar uma série de um outro país já produzida por 10 mil dólares o episódio, enquanto produzi-la no Brasil, vai custar 150 mil ou 100 mil dólares. É abissal a diferença e impossível de ser transposta sem a aplicação de uma medida corretiva, a que cabe ao Estado, aqui no caso. Um outro efeito nefasto do abismo concorrencial que nós vivemos hoje, senhor ministro, é a informalidade nas relações de trabalho, que impera no setor de produção de conteúdo nacional. Não há estabilidade, justamente porque não há condições de competição, logo, não há apropriação de valor pela cadeia, logo, não há condição de manutenção de relações trabalhistas estáveis, o que, sem dúvida, gera um prejuízo absurdo para a economia nacional e também para os cofres públicos que deixam de recolher tributos sobre essa economia. Por fim, como é até intuitivo, e se pode depreender da maioria das falas aqui, o desequilíbrio concorrencial leva ao engessamento do mercado, consequente redução de investimentos, em prejuízo não apenas do país, mas de todos os seus cidadãos, sejam eles entendidos como cidadãos no sentido de acesso à sua própria cultura e à sua própria identidade, mas também na qualidade de consumidores que deixam de ter um acesso a conteúdos diferentes e formas diferentes de expressão. Pois bem, então, em 2011, o advento da Lei do SEAC, uma revolução em termos de tratamento da questão sob a ótica da legislação brasileira. Não vou entrar aqui nos aspectos tecnológicos, mas é inegável que a Lei do SEAC colocou o Brasil, do ponto de vista do patamar de plataforma tecnológica, no mesmo passo dos principais países do mundo nessa questão, permitindo a convergência tecnológica e diversos outros aspectos. Especificamente, no que se refere à produção de conteúdo nacional, os efeitos da Lei do SEAC e das cotas são muito sensíveis, muito embora as cotas representem menos de 2% do espaço total de programação dos canais aos quais elas devem se aplicar. Nesse sentido, a ANSINE registrou já um número recorde de aplicações e de solicitações para o financiamento de projetos, e dentro disso se insere, é claro, toda uma valorização da economia do audiovisual no Brasil. Os benefícios são generalizados. Nós temos uma agregação de valor à indústria, nós temos um incremento da competitividade, e aqui, senhor ministro, há um outro sofisma, de que as cotas, se entendidas como reserva de mercado, levariam à diminuição da competitividade do setor nacional, quando, na realidade, quando o Estado intervém no setor e equilibra as condições de competição, é que todo o vigor e a competitividade desse setor passa a surgir e se manifestar. Me desculpem. Tanto é que, em eventos internacionais, o conteúdo brasileiro tem se revelado cada vez mais competitivo, justamente porque, uma vez produzidos aqui, passam a ser mais baratos para outros territórios, e pode possibilitar o que o mercado chama de o conteúdo passa a viajar para outros territórios e trazer receitas e divisas para a economia nacional. Não à toa, senhor ministro, senhor subprocurador de mais presentes, que nós não estamos inventando a roda com a Lei 12.485 e as cotas por ela implementadas. Ao contrário também do que já foi dito aqui, diversos países, e principalmente aqueles que têm obtido os melhores resultados em matéria de construção de uma indústria de produção de conteúdo, têm utilizado as cotas. As cotas têm se revelado uma forma eficaz de impulsionar a indústria audiovisual, agregando valor, garantindo espaço a diferentes vozes e talentos, e garantindo um ambiente econômico de efetiva concorrência. Isso é fundamental. Não existe concorrência com a omissão dos agentes reguladores e da legislação a respeito. A concorrência se dá é justamente quando o Estado assume o seu papel de regulador ou indutor e passa a atuar para reduzir as disparidades, e, portanto, aumentando a competição e aumentando investimentos. Enfim, o setor consegue se inserir em um círculo virtuoso, coisa que há muitos anos é uma solicitação e uma requisição do próprio setor. A Unesco, inclusive, inclui a questão das cotas como altamente relacionada à Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade de Expressões Culturais, da qual o Brasil é signatário, e que, por força do Decreto 6.177 de 2007, faz parte do ordenamento jurídico nacional. Esses mecanismos de instruir obrigações positivas são consideradas como mecanismos de consolidação democrática também. Não à toa, o relatório da Unesco menciona a importância de implementação desse tipo de cota e a época da sua elaboração, lamentando o fato de que até então não haviam sido instituídas. A guisa de exemplificação, alguns dos exemplos mais notórios de imposição de cotas de conteúdo nacional, e não é preciso dizer que, não por acaso, são justamente os países que têm obtido os melhores resultados em termos de inserção internacional dos seus conteúdos na economia global. O Reino Unido criou cotas, inicialmente com a criação de um canal especificamente destinado às produções nacionais e independentes. Os Estados Unidos possuem um longo histórico de proteção à divisão entre produção e distribuição. A África do Sul possui cotas, a Austrália possui cotas, o Canadá possui cotas, e todos esses dados, senhor ministro, estão presentes no nosso memorial que será apresentado oportunamente, da mesma forma que a União Europeia também e o Reino Unido também. Ou seja, quando nós viajamos os mercados internacionais e vemos que são exatamente o conteúdo destes países que possuem inserção e competitividade em plano internacional, nós vemos que as cotas são, na verdade, o instrumento por excelência para promover essa competição. e, no fundo, para resolver um problema estrutural de competitividade que é próprio do setor de produção, não é culpa de nenhum de seus agentes, mas que deve ser tratado com atenção pelas autoridades. Muito obrigado.